O que é o Tororoso? Esse Tororoso nasce na Holanda, e o nosso país é a experiência de última competência. São Nicolaus Tanja. Qual tem sido a experiência até agora? Sim, muito feliz, muito, muito contente. Se não tem um grupo com qualquer qualidade, a primeira vez que você está ali, sim, tudo que você está tranquilo, é normal. Para você também, a primeira vez que você está ali, é muito fácil entrar nesse grupo. Sim, para mim mesmo coisa, a primeira vez de você, para mim é muito fácil para mim testar uma Deroide, então era muito fácil para vir dentro desse grupo. Deroide chegou primeiro, mas você não sabe se é muito preto, e você tem que colocar antes para isso no canal. Você quer Deroide ficar da flor de seleção? Eu desejo que a seleção tem maior qualidade, vou aderir. ou seja, e também, eu escolho grupo, que é que é que todos estão ali junto, que é que todos estão ali junto no grupo, A música, tem gente muito contente. Essa coisa ali é um bom vibe, um bom vibe nos grumos. E nós acabamos vendo, quando nós estamos juntos, é tudo de... nós temos que desfrutar. E os meus pais? Bocas estão ali nos momentos, sabendo do meu simulador, sabendo o meu estilo de ajuda. Sim, estou muito feliz, muito contente. Essa coisa ali é uma coisa muito grande para nós, mas para a nossa família também. Estamos muito feliz. Sim, é grande, é grande. Para nós, para fazer o nosso país orgulhoso, é grande. E que mensagem que íamos te querer deixar para eles, para os seus familiares e os seus amigos, se torne? Para nós estarmos juntos, vamos fazer tudo para cada vez. Para eles também. para mostrar o que eu vejo na todo mundo. Não creio de história. Não creio de fazer história. Não creio de história, mas não creio. Não creio de história. História vai continuar. Então, vamos fazer tudo para o orgulhoso turismo. na clínio, primeiro vez, para o CUP de África, em Togosta. em Togaan, as pessoas sempre também, em Tog忙, e o meu primo também está jogando na equipa de Calvídea e falando também para o país, de Amiro Monteiro. E como é onde? Nossa, muito maravilhoso, muito sábio, mas eu gosto, como é que acima na Holanda ou na Europa, a gente fica tudo nesse grupo, a gente mistura com tudo, raça, com tudo, terra que a gente gosta. E é boa a energia que está ali. Uma festa africana, aquele calor, um jogo bonito de Cabo Verde e a comida, a comida sabe também, um país bonito também. No Guaipa Jogo já qualificado, já a nível do grupo na área que até morava, mas na segunda hora o parceiro da televisão é o Tachoro. É muita emoção, muita emoção. Não estou dizendo para o que, tu te vejo como o Vícaro emocionado de Cabo Verde, não estou me sentindo emocionado, maior criança, não estou me sentindo também. O primeiro campo foi em 2013, o maior que foi lá? Pronto, foi no esbar com um grupo de 10 pessoas por acaso, tinha uns amigas também, não era só homem, e pronto, para Cabo Verde qualificado a primeira vez, não queria estar lá para apoio à equipa. E como eu já tinha falado uma vez, Cabo Verde nunca tem adeptos, suportos, se tu ia ser jogo, a hora que tu ia jogar fora de Cabo Verde, deixando os bairros, não te passa, sabe, para lá. Sul da África era um país que nunca tinha bairro também. No Bahia não fazia, pronto, uma viagem para lá, apoia o jogo e apoia o país também. E agora a mesma coisa também. E pronto, os jogos foram bons, Cabo Verde jogou um bom futebol, estou contente e pronto, tem fé que Cabo Verde está chegando para passar quartos, finales, 10 vezes ali. Melo iria e cria um craque para ficar trabalhando sempre? Sim, para criar um craque organizado, assim já o tapo de facilita tudo o que é necessário para a hora que não chega ali. Antes de não chegar ali, para não ter ele preparado, que eu saio desta dia, e cartas para o jogo, tudo o que é lá. Já é para, pois é que está, ora pronto, não se que vem na Europa, não se que vem na Cabo Verde. E, como é que ficou visto, a gente ainda tem que estar lá, arranjado a vista. E aquele é que responde, que as informações não que a Cripo tem antes. Já é que está por ali, basta, para todo alguém que está facilita, se já é esse negócio, a comunicação será rápido, o mundo inteiro. E está facilita, até as pessoas, até agora, para decidir, o jogo é mais fácil para o jogo, não sei. E, todo alguém aqui na rua, que não sabe falar de coisa, tudo para o Cabo Verde. Tudo para o Cabo Verde. Dentro do campo, próprio, no momento, tu aí está chinti, se tem aquela hora, aquele jogo contra... É para ser um chinti que era boliço ser feito, não sei, não sei, aquele certo é o Cabo Verde que marca, aquele jogo contra o Moçambique. Antes não, pô, não tinha que ir atrasar, se era a volta do campo, não chega, botou aí logo uma tia pessoa, está, pô, o Cabo Verde ganha, tia o suporte ali naquela terra ali, que, está esperado, para o próximo jogo, se ele entrar, só que dá para lidar para lá, pessoas logo estão falando assim, Cabo Verde, Cabo Verde, pessoas olhando as bandeiras, nunca me enxeram nada, mas... Para quem é de fora? Para quem é de fora? E para as pessoas? Para quem é de fora, já, tudo é que está dando para bem, tudo é que essa situação é diferente, mas, está advisado para o bem, para a experiência, que é coisa ali, para uma coisa mais bonita que eu estou vendo, ainda estou sentindo mais, perto do cubo terra, que o que eu estou vendo na Europa, é um adviso que a gente tem, e para a seleção, é claro, com coragem no jogo. Se eu tenho oportunidade para bem, espiar um cano, ou para espiar um jogo de seleção, fazer esforço, bom bem, que, bom que te arrepende, ele não é um Benfica, um Ajax, um Fé, um Norte, um Porto, esse sim, nosso país, Cabo Verde, se eu posso ir bem, bem, e para aqueles rapazes, rapazes, carrega a base, começam a dizer mais, ah, começam a dizer mais coisa, só carrega a base. É, se eu se crie bem, toma decisão, peço bem, para ficar até, naquele, que é lá, vai ou não, toma decisão, muito bem, e para a seleção, pronto, continuem a jogar esse jogo, como é que se joga agora, para que não tenha medo de ninguém, pronto, continua, como é que se joga agora, tem fé, que se chegar, até a final, até. E ganha também. E ganha também, né? Pessoas têm que também, se eu não me lembrar também, mas também, Jesus, é uma coisa, uma coisa, uma coisa lá na campo, e aqui esforço, também, que não dê a equipa, não sei, mas, tem pessoas também, esperadas pelo Mastro Wind, de toda parte do mundo, só que não usam essas, as linhas de bom, para passar mesmo esse apoio, para o maior, aquele apoio, ele é importante dentro do campo. E também, se ir para o rapaz, jogador, e, desejo sucesso, na, se uma luz, se for lá, quando pensa, grande, para nos unha, para nos unha, e, se uma naquele caminho, que está lá, em uma equipa, que está mais forte, que é o verde. bom, um é também, que é o jogo de Senegal, naquela outra, naquela outra cidade, eles fazem um bom jogo também, mas, se o dia é futebol, ele tem um pouco de calma, porque é para o jogador, você, das peras, também, das um, mensagem, próprio de coração, e, manuça sempre, junto com as, e, e, Obrigado.